O Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica, o Gamaeco, do Setor de Economia da UFPR, em parceria com a Curitiba Metrópole, uma associação sem fins lucrativos, lançaram um mapa das desigualdades sociais em Curitiba e região metropolitana direcionada no tema da saúde. Este é o terceiro produto do projeto. Desta vez, o foco na saúde revelou dados preocupantes, como a taxa de mortalidade em menores de 5 anos, que varia de 6,8 a 24,2 por mil nascidos vivos, e a taxa de mortalidade não natural, aquelas causadas por violência ou acidente, que vai de 57,7 a 112,8 por 100 mil habitantes. Os dados do mapeamento também mostraram uma baixa cobertura vacinal na cidade e região, com uma variação de 58,2, a 109,6 por cento, quando se considera pessoas de fora do município estudado que vieram para tomar vacina. Uma das possíveis razões para essa baixa cobertura é a influência pós-pandemia e do negacionismo da ciência, manifestações sociais que ganharam relevância durante a crise de Covid-19. Essa situação reforça a importância da comunicação e da oferta de vacinas. Além disso, em outras áreas, como a do diagnóstico, o estudo mostra que o número de mamógrafos em Curitiba e região metropolitana é de média de apenas 1,6 a cada 100 mil habitantes. Mas isso não quer dizer que esse tipo de equipamento importante para a identificação de doenças como o câncer de mama esteja disponível em todos os municípios da região. O estudo demonstra que 3 das 13 cidades da região metropolitana sequer possuíse esse tipo de aparelho. Esse e outros dados levaram os pesquisadores à conclusão que existem desigualdades significativas na infraestrutura de saúde da nossa região. E é uma situação atual da cobertura vacinal, para mim, preocupante, até onde nós conseguimos examinar. Nós examinamos os mamógrafos e tomógrafos como equipamentos e nós constatamos que existem alguns municípios que não existem nenhum ou pouquíssimos equipamentos. Então, é de ser feita uma avaliação de quais seriam, de onde viriam os recursos necessários para trazer esse tipo de tratamento, esse tipo de equipamento para esses municípios periféricos, que são onde esses números são zero, para evitar uma situação onde a pessoa precise de um exame e ela tenha que passar por um transporte dificultando, muitas vezes prejudicando o próprio tratamento dela. A precariedade na oferta de serviços básicos na saúde impacta diretamente a vida das pessoas. A baixa cobertura vacinal e a falta de equipamentos essenciais comprometem, por exemplo, o tratamento adequado de doenças, aumentando a vulnerabilidade social. Segundo os pesquisadores, os resultados do mapeamento reforçam a importância da adoção de ações públicas e privadas para a redução das desigualdades, principalmente levando em conta o envelhecimento da população paranaense, que quase dobrou de tamanho nas duas últimas décadas. Se a sociedade não está cuidando nem dos seus seres mais vulneráveis, esses mais novos, isso já é um grande indicativo de muitas coisas erradas. Quem está lidando com trabalhos urbanísticos e evolução das cidades tem notado que a população está envelhecendo. Então, é uma saúde que vai do começo ao fim, desde quando a criança nasce, a saúde da mãe, a saúde da família, até por todos os estágios da vida. Para os pesquisadores, os investimentos em saúde devem ser direcionados de forma estratégica. A sociedade começa a falar sobre a desigualdade, reconheça a importância da desigualdade. Por exemplo, nós falamos muito da necessidade de crescimento, de geração de emprego, de geração de renda. Mas quando nós temos uma sociedade muito desigual, os efeitos desse crescimento, dessa geração de renda e desse emprego, eles são mínimos. Eles não alcançam efetivamente as pessoas que precisam. Veja o estudo completo disponível no site do grupo, utilizando o QR Code que está na sua tela. Veja o estudo completo. Obrigado.